Avançando no entendimento das funções da administração, precisamos falar da liderança. Qual é o trabalho da liderança? O trabalho da liderança é um trabalho administrativo. Ele administra pessoas e administra coisas. O líder precisa ser um inspirador. O líder não é apenas alguém que tem uma posição de autoridade, mas ele precisa inspirar outras pessoas. Eu, como professor, tenho a tarefa de explicar a teologia, mas entendo que a minha tarefa também é inspirar outras pessoas. É fazer com que pessoas que talvez não gostassem de teologia passem a gostar. É fazer com que jovens olhem para o Ministério do Ensino e se sintam motivados e despertem a sua vocação. Então, a liderança tem uma tarefa inspiradora. Jesus era um líder inspirador. Quando as pessoas olhavam para ele, diziam que ele ensina com autoridade e não como os escribas. Portanto, faz parte da liderança despertar essa inspiração, transmitir isso. A liderança também tem o trabalho da motivação, motivar a equipe. Ora, se eu sou pastor de um campo, eu preciso que os pastores das congregações estejam motivados, estejam animados. Se eu sou dirigente de um departamento, eu preciso que as pessoas estejam motivadas. Se eu tomo conta da cozinha, se eu tomo conta da limpeza, se eu sou maestro, eu preciso que as pessoas estejam motivadas. O que é motivação? É motivo. Aquelas pessoas têm que entender o motivo que elas estão ali. Porque, numa empresa ou na igreja, é natural que, em algum momento, as pessoas relaxem e comecem a fazer as coisas por fazer. Fazer pelo salário, fazer porque aceitaram aquela tarefa do pastor de fazer. E a tarefa do líder está o tempo todo mostrando que aquilo é mais do que trabalho, que aquilo é mais do que fazer, que aquilo é mais do que a recompensa financeira. Ou, no caso do trabalho voluntário da igreja, é mais do que apenas estar fazendo por fazer.